Ora, saludações! Neto, bem-vá! Estes aqui no canal do Youtube. E eu estou aqui com o TikiGain213 e não sei dizer que eu tenho aqui. E o Pedro Mateus é NPD. Portanto, estamos aqui com estes dois mariolas aqui para jogar o Outro Ode do John Wick. Que é um Ode então inérim, que está ativo durante uma semana. A semana então de estreia deste filme. O Sinérico me permite muito arrasar com a audiência. Sobretudo a audiência de Endgame. Vamos lá ver como é que está este modo de jogo. Em termos de apanhar moedas, temos 3 Ode ou seja, 2 rios ou 3. Quantas vezes é que a gente pode morrer? 3 vezes, não é? Portanto, temos 4 vídeos, é isso? Acho eu. Existe também aquele hotel em Torres Neo, que entrando lá para dentro não podemos usar armas. Só dá para apanhar munições, para apanhar armas, nem sequer ligaduras e assim podemos usar. Portanto, o tapiche está um modo de jogo assim. É porque temos que consegue fazer tudo o que quer de Fortnite. basicamente é um motor de jogo que está neste filme importado gratuitamente está presente em muitos jogos como dizemos a subir. E muitos outros que têm feito então sucesso neste mercado, neste indústria de videojogos com os seus modos de sobrevivência Beta Royal. Cala a boca, não fala besteira, já! Temos aqui o Sérgio. O Sérgio é que tem por vez, de certeza. Ou tudo espanhol, ou colombiano. Ou... ou tudo... Então vamos lá então, apanhar-me. Olha, veja o lance agora Cecília, por onde é que é a raíca? Nemo, o Lago do Saque! Lago do Saque! Lago do Saque! Eu vou lá só meter também a minha crujinha é para assentar a placa. O Sérgio vai para onde? Ah, ele vai nos acompanhar. Então já não é piscos. É que tudo dá para aterrar em cima dos mortgats. Mas não dá para descer nem. A merda é essa. Tem que se assim, descesse, aterrar-me de pé. E também de pé! E aí vou cair aqui dentro do túnel. Ai! Tem que pular. Aterrar-me já com armas. Já temos armas disponíveis. Agora vou deixar isto afora, não é? Não sei. A arma é parada. Em 25 condições. Agora vou descer aqui. Não perdi vida. E está aqui, sugar a energia aqui da abertura. Deu origem à destruição dos três topas. Oh! Mas cuide baús. Ai espera, isto é de arma? Não estou aqui de arma. Para meter escudo. Não vem para aqui ninguém. Estamos aqui sozinhos. Isso é bom. Pode ser bom. Pode ser bom. Tu sabes. Ainda não percebi. O que é que me faz ser banido? Eu sei que é não estar a matar ninguém. Mas... Quando é que sou banido? Se nós não encontramos ninguém, como é que nós podemos ser banidos se não encontramos ninguém? Expliquem-me. Não sei o que fosse muito bom. Agora, aqui como vocês podem ver, também existe aqui uma... Uma zona da Greenpeace em que está a nascer erva. Antes era... Acidentado. Erva. Isso é erva? Eu acho que isso seja o que é isso. Mas agora dá-me graça a tu. Onde está aqui a nascer é erva. Isso é erva, meu. Isto é erva e que é de boa. Isto fumado. Cheia. Às quatro da manhã, dá-te uma boca até ao meio-dia. Quando acordas, dá-te um palmo seco. Não faço isso em casa, tá bem? É preferível agarrar um secador com uma mulher. Oh. Não está ervares. Agora daqui. Vida. Vida, vida é muito importante porque a vida faz-nos... ... ... Tiago Brito deve estar pensar, gandachrom... Eu sou cromo Os cromos são normais, são autoplanos, são mais raros São aqueles brilhantes, por exemplo Aqueles que custam cara a sair e... É só um tazo Mas o que? É só um tazo, meu Aquilo dos bollicaus, os tazos, estás a ver? Não posso, meu Ai meu, isso não sei que era Isso não sei que era um mini fóssil Dantes os bollicaus traziam Dantes os bollicaus Os bollicaus traziam tazos Os cereais traziam jogos de computador Isso não sei que era a vida Jogos de computador Hoje em dia não trazem nada Põe jogos de computador Eles distribuíram os vírus Vírus sim, és tu Com os informáticos todos Era assim, olha, vais garantir o teu curso de informática Vais sempre ter trabalho Porque a gente vai distribuir vírus nos Codes os cereais É isso Acabou os discos da Clix Para a internet E da SAP E coisas assim Ah, o disco é fácil Isto é fácil em uma instalação É grátis, podes levar uns quantos que quiser Uma vez acho que é o continente Ouvei para i16 discos daqueles E disse ao mesmo Olha Pedro Ele se chama-se Pedro E eu disse Pedro Olha Pedro, isto vai E sabe o que isto vai fazer? Quanto mais lares Mais internet Melhor é a internet A conexão de internet E então ele disse E qual que tenho isto? Quantas vezes? Quantas vezes? 16 vezes Parece um amigo dele De outra vez também E pai, fui dos primeiros a ter computador De cá aqui perto da zona Depois era assim do género Ah, então estás a criar muitas pastas Vá-se-me jogar as Deus Vá-los, temos dois Temos dois Temos do IRC O pessoal para conquistar as miúdas Era idade Então teclas MOF Que estiveste rolado Porque não havia web Camos na altura Então, onde é que estou a ouvir o professor E que não é? Conquistar as miúdas, diz ele Sim, é interessante Tipo a mandar um fecheiro 99,9 Ah Erro Deus, foda-se Tipo, está aqui tanto escudo meu É só levantar isto Só para ter mais escudos Estou aqui a apanhá-lo Tipo, a me aguentar bem Está aqui o mascara para quem quiser Ok? E depois Marca lá Mascara Isso é perigo Oh, esquece O gajo O gajo já ficou com ela Então insultou Cércio Tenha essa merda Caralho Você estou a apanhar este luto todo Para ser banido Eu não Não jogue mais esta merda Este mês Este mês Este mês Este mês Este mês Estou a apanhar este luto Estamos a se arrastar Estamos a ser rachados Estamos a ser rachados Estamos a ser rachados aonde? Aqui Olha lá o Serginho com caralho Vai lá, vai Matheus Tô cá, mano, assim Pô, eu tô fora, sério Tô à luta com dois Este gajo é uma nódula, pá E pra variar, eu tô aqui sozinho Sem ninguém É pá, vocês com a minha equipa são É pá, inacreditável Foda-se Como é que este gajo quer? Aquele momento tem visto que eu vou teimar a matar desta mãe É que não há condições Agora tenho que regressar Eu logo vou ressurgir E vou atuar aquele botão da camisa lá em cima Aquele temos pelos do peito à amostra E isso não é admissível nesse chum Isto é um chum para crianças, não no top Acho que estou aqui do outro lado O que é que é que ele tem? O que é que ele tem? Se não tiver medo, o que é que ele tem uma das melhoras vivas? O que é da justiça é meu? O que é isso? O que é isso? Chupa loot! Chupa loot! Tava malta, aqui este que é a melhor O que é isso? Mas tá ali outro, vamos apanhar aqui também Vou mamar os loot A não dá uma caganinha de andar sempre a mamar destas megas O que é que está isto? A gente está aqui Toda a gente vai para aqui A gente tem de se afastar Olha aqui o que coisa disto Ah não! Tigo a prender-me Ah merda Sérgio Este Sérgio Palhaço mesmo A gente tem de tentar ir lá para cima e pá! Uma escada Espérito dos queridos mudei a casa O que é que foi? Zero Dark? A palma não mete-me Eu não vou aproximar dele Não pode ter cidade 200 e 48 Não é o John Wick Ele é o dono do contemporâneo Aquilo Eu vou meter dentro da coisa Quem está a disparar? Já aqui dentro Tu não gostarás de condomínio Mas não vai ter nada em cima Não andaste a fugir para cima do mar Estás a andar mais em cada um fora Qualquer dias que vais a ser a chamar Vais teres a conversar os boi Caramba 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 Eu ainda não fui encunar pai Caramba Você não sabe tudo Caramba Você está dormindo quando ela fez isso Caramba Caramba Pode ser JINGLE BELL Jingle BELL Oi E eu não vou deixar ele Pai, é isso que eu ia atacar todas as costas E eu vejo, eu vejo Apenas manter o logo lá tirando Só os malus E ai, ai 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 O jogo vai deixar, e vai Deixe ter piada, é fortnite E vai para isto Aguente-nos, aguente-nos Como a coisa está a chegar, aguente-nos Caralho, eu vou desinfectar Não deixe o... Eu vou fazer uma pancada ai no... Ajudem lá o Mateus! Ajudem o Mateusinho! O gajo está aqui por frente! Ai caralho! Bata o Mateus! Bata o Mateus! É uma mara! Olha Epic Games! É os fãs desce! Eu digo que dois de vitória não pode ser! Eu vou matar ele! Esquece depois deste base não é meu? Fogo! E eu! Não tenho piada nenhuma meu! Estava a matá-los para quê? É para ganhar estes! Eu tenho que ser um super herói meu! Para não morrerem! Eu já estou morto outra vez! Epá vai se lixar! Epá olha estou fora! Fogo! Adeus! Eu estou morto outra vez! É isso que eu tenho! Vá! Fique bem! Fique bem! Pó que você! 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 Isto tem que ser com uma squad inteira ou assim, por favor. Oh, está a vender. Tem que apanhar aqui a ser bem de heróis. Bem, pessoal, isto é um modo de jogo. Não se consegue ganhar assim muito facilmente, não é? Estão batidos aqui os jogos. Isto é tipo... sei lá o que. Isto é... É Pokémon de Master League aqui. É Pokémon de Master League, só pode ser. E o Pokémon? Pronto, é assim. Ainda vou tentar que o Mateus já desistiu. Portanto, o Mateus desistiu. Eu também estava assim a preparar-me para desistir. Mas acho que o Tekegui ainda quer jogar outro, não é? Ainda quer jogar outro amigo, não é? Sim. Não, mano. Eu já usei também. O quê? O quê? A sério? Vamos deixar sozinho? Com estes... Tu não vais conseguir ganhar isso com squads random. Não vais conseguir. Que coisa cheia aqui de... De Butris? Só quererem as minhas mortas? Não... Vocês não vão jogar outro comigo? E se realmente... isso realmente... E se realmente para se ganhar este jogo, uma coisa Epic Games acertou. Para se ganhar este jogo tem que ser um John Wick. É matar tudo e não morrer nada. É até mesmo... É, é verdade! É verdade! É verdade isso... É o time bota aqui... Ele está a fazer de propósito cabrão... 3,2, eu te fuiiii fui obrigado já paraste? tá, já paraste o que é que queres dizer? queres dizer adeus? eu não ia dizer nada meu esse modo ta uma merda manda um beijinho para a tua nina manda um beijinho inteira para a tua nina mas o que está passando aqui? por que não pagaste nada? não digas que tens familiares na suiça isso é muito usual essas já não pegam é que se tu o que caras? programas antes da televisão ah viajei para o meu género está na suiça ai 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 o que é a suiça? é acesso a Japão ou Iraque uma zona assim porreira e pois calhar e depois 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 calhar e ai ai que está um beijinho para o meu para o meu filho está no meu facebook esta hora é de estar a chutar pois 10 notas tem ui pois 10 notas tem hahaha vai pessoal ui tchau tchau até depois é pessoal